E a Petrobras defendeu hoje a política de preços de acordo com o mercado internacional. Segundo a estatal, uma ação necessária para evitar o desabastecimento no Brasil. Uma condução que vem tirando a paciência do presidente Jair Bolsonaro, que mira agora no general Silvio Luna, que está no comando da empresa. Em nota divulgada hoje, a Petrobras informa que a cautela da empresa se dá por conta da alta volatilidade do mercado e que nos últimos dias teve redução de preços internacionais, seguida de forte aumento no dia de ontem de quase 9%. E que a incerteza por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia provocou aumento na demanda por combustíveis e que isso impactou na oferta do produto. Por isso, é importante manter no Brasil os preços alinhados ao mercado global. Só assim será possível assegurar a normalidade do abastecimento e reduzir os riscos de falta de petróleo. Essa é uma política que a Petrobras já segue até de outros governos. E o grande desafio aí para o Brasil é a gente pensar principalmente o governo numa forma de minimizar um pouco esses impactos para o consumidor. O governo tem um grande desafio de tirar uma solução para esses aumentos que têm pressionado ainda mais a inflação no Brasil. As justificativas da Petrobras foram divulgadas hoje para rebater as cobranças do presidente Jair Bolsonaro pela redução nos preços do diesel e da gasolina. Já há alguns dias, o chefe do executivo tem criticado a política de preços da companhia. Para Bolsonaro, a redução no mercado internacional deveria ser seguida imediatamente pela empresa aqui no país. Com o conflito no leste europeu, o preço do barril do petróleo tem flutuado. Já chegou perto dos 130 dólares e hoje fechou cotado acima dos 100 dólares. Por ser contra qualquer mudança na política de preços, O presidente da Petrobras, general Joaquim da Silva e Luna, tem sido alvo do Palácio do Planalto. Até o nome de um possível sucessor já foi anunciado nos bastidores. O ex-presidente do Flamengo e engenheiro do setor petrolífero, Rodolfo Landim. O processo de fritura muito mais funciona como uma cortina de fumaça. Bolsonaro se utiliza do ano de eleição para entrar num confronto. Atenção para o Sul. Obrigado.